Fala rapaziada, tudo bom? Seguinte, olha que notícia legal Cês viram né, cês tão ligado Saiu uma nova caixa no CSGO, Snake Byte Case Porém, poucos sabem Mas, além das skins que chegaram na Snake Byte Case 17 novas skins Já existem algumas outras skins dentro do CS Porém, não lançadas de forma oficial pela Valve Como assim? Resumindo, arquivos vazados Esse tipo de coisa é comum Já aconteceu em 2018 Vazou no Reddit 17 novas skins Que viriam em uma nova caixa E cara, semanas depois Ou dias Chegou a Clutch Case com, mano Exatamente as mesmas skins Chegaram também com novas luvas Dessas novas luvas, algumas já tinham sido vazadas Como por exemplo a Vice, ou seja Esse tipo de vazamento é muito comum no CS E muitas vezes o vazamento Um tempo depois, chegou de forma oficial do jogo O que aconteceu dessa vez pra eu estar gravando esse vídeo? Bem, resumindo Um modder E modder de R-O-D-D-E-R Não, modder de mãe Enfim, um modder Nada mais é do que um cara que mexe nos arquivos do jogo Mexe nos arquivos de um jogo Enfim, um modder de CSGO Encontrou muita Muita skin ainda não lançada de forma oficial do jogo Mas que a Valve já botou ali A Valve já colocou Já tá ali É só lançar Embora, rapaziada Eu acredite Que 90% dessas skins Nada mais são do que projetos abandonados Tipo assim, a Valve em algum momento Cogitou colocar essas skins dentro do jogo Cogitou lançá-las Ou então Só quis testar Em uma versão fechada Para desenvolvedores Enfim Ela botou ali no jogo Ou porque quis lançar Ou porque quis testar Mas não gostou e não lançou Tanto que tem muita skin zoada Mas tem skin legal Tem skin bacana Que ainda pode entrar em uma caixa Sei lá Em uma futura operação Coleção Veremos Eu vou contar essa história direitinho Para vocês no detalhe E mostrar skin por skin Só que são muitas Cerca de 16 novas skins E 23 luvas CSGO.net Utiliza o cupom DOG Para ganhar 40% de bônus E nesse mês Sorteio de uma Butterfly Crimson Web De mais de 4 mil reais E mais 4 facas Ainda não reveladas Além de um item especial CSGO.net Link na descrição Se você não curte abrir caixas Cara, eu aconselho aí O Insane.gg Sistema de Crash Com cupom CACHORROM337 Você ganha 100% de bônus Exatamente isso O que você colocar Você dobra Brinca lá no site Link na descrição Cupom CACHORROM337 Para o primeiro depósito Então se você já fez Algum outro depósito Use o DOG30 Para ganhar os 30% de bônus E esse você pode utilizar Quantas vezes quiser E não deixe de preencher O formulário Para usuários do cupom No Insane NGG Valendo M9 Doppler M9 Damasco Steel E Bow & Marble Fade Quem foi o Mother Que desenrolou tudo isso Ares Aqui o Twitter dele Eu acompanho Já faz um tempo Trabalho desse cara E ele tweetou Aqui no dia 9 de maio Que gravou Cada skin Não lançada Ou não usada Pela Valve Mas que ele encontrou Ali os arquivos Do CSGO E diz aqui Obtive um total De 16 skins de army E 23 skins de duvas Ele disse que Alguma dessas duvas Já foi mostrada Pelo Anomaly Mas que ele decidiu Incluir E deixou o link do vídeo Vamos assistir e analisar Skin por skin Começando a WP Snake Gold Snake Gold Segundo ele Tem um paterno Da M4 Mas não parece Sabe o que parece Na minha opinião Existe já uma WP Snake No CS Que no caso É essa WP aqui Então seria Meio que uma versão Dourada Dessa álbum Mais bonita Que é a que temos No jogo Óbvio Famas É sim Cara Tem cara de ser Uma Famas Que não seria De uma caixa E sim De uma coleção De uma operação E o dos itens De menor raridade Tá ligado Tem muita cara Tem muita cara É uma Famas Muito boa Variação Não tem nome aqui Para essa skin Mas enfim Vamos assistir Para entender Tem a PZ50 Tem a M4x4 Legal E tem a Tec9 Ah entendi Deixa eu explicar Para vocês Essa M4x4 Já existe No CSGO Então Aquela Tec9 Aquela outra M4x4 Enfim Aquela PZ50 Seria uma variação Não usada Dessa skin aqui Pelo que eu entendi Bacana Bacana Faz sentido Faz sentido Mais uma Famas Panels Muito normal também É muito comum Tem cara de item De raridade azul De caixa Enfim Nada demais Block Let's Strike Bacana Esse daqui é bacana É diferente Tem cara de item De raridade azul também Mas é bacana Nada muito surpreendente Assim Tá ligado Opa Diferenciada Pink Panther Cara bem bacana Bem diferenciada Um pattern similar Utilizado em algumas Duvas do CSGO Mais bacana M4A1 Quantum M4 que originalmente Tava no Workshop Ou seja Acredo pela comunidade Tem cara mesmo De skin de caixa Não Uma skin rara Mas bacana Legal Interessante Bem feita P250 Solid Mais uma skin super comum Não tem cara de ser item De caixa não Mais de coleção Um item de operação Um item dropável Muito comunzinha Não gostei não P90 Dark Multicam Super hiper mega Sem graça Uma scarzinha Não pode faltar Teco teco Sem graça nenhuma Mas do workshop Também SSG School Cara achei muito simples Assim vai do gosto De cada um Mas eu achei Uma skin muito simples Não sei lá Não achei que teve Muita graça não Aquela skin que falta Criatividade Vamos ver Por enquanto Nada que surpreendeu Nada que você fala Poxa isso eu quero Agora no jogo Tira dos arquivos E bota Sei lá Bota no meu inventário Tá faltando Tec 9 Receiver Tec 9 do pratinha M4-1S Shouter E mano Essa M4-1S Parece muito Uma variação De uma que já existe No jogo Não parece É uma variação Dessa M4-1S aqui Vidro chumbado Quem conhece Uma das skins Bate o olho Já nota Essa P250 Tá bonita também Um inventário vermelho Com uma luvinha vermelha Fica God Ficou bem legal também Gostei Gostei Outra P250 Que segundo ele Seria uma variação Da P90 Cocoa Rampage Não conheço a P90 Pelo menos não de cabeça Deixa eu dar uma pesquisada Nem lembrava a P90 Que ela é nova É da operação Legal E é que ele testa Com várias cores Enfim Ele faz as variações dele Bacana Bacana Bem legal 5-7 Tsunami Bonita essa 5-7 Nossa calma aí Ela tem paterne mano Que legal cara É uma skin do Workshop E é uma variação Da Galil Crimson Tsunami Posso estar errado Mas parece ter Ter variação de paterne Muda a ilustração da onda Que bacana Ó Nossa demais Ó no caso Seria uma variação Dessa Galil Tsunami Kermes Isso que eu Cara eu nem lembro Nem sabe a decência Dessa Galil Não sei se tem paterne Muito provavelmente Tenha Aqui ó Acabei de esquecer Na outra Parece diferente Realmente tem paterne Mano eu não conhecia Essa Galil Cara não sei É por isso que eu falo Não pode se achar O sabichão Tá ligado Eu Pra muitos O rei do mundo das skins Estou aprendendo um monte Com esse vídeo Isso vale pra vida Tá rapaziada E a 5x7 Foi a última skin Vamos agora Pras luvinhas São 23 luvas Bixão Uma luva de especialista Cara não gostei Achei muito feia Não gostei De verdade Achei que não combinou Achei muito zoado Muito zoado Não teria nem Que a vaca tuça Essa é bacana Mano Ó o cinza Com o verde Combinou Ornou O cinza destaca o verde O verde não é exagerado É só no detalhe Essa aqui é legal Essa é bem legal Essa cara Pode ver no jogo Pode colocar Eu acho que vem Acho que vem Tá com o cara Que vem pro jogo um dia Essa é legal também Handwraps Gostei também Catskills Essa é bacana Mas essa é normal É uma padrão Parece várias Que já existem no game Essa nuclear Também tá bacana Ó luvas de faixa São legais Luvas de faixa São legais E essa nuclear Não sei se vocês notaram Mas tem ali ó Vários desenhos Daquele símbolo De radiação Enfim Vocês estão ligados É essa mais ou menos Luvinha simples Não é feia Mas também não sei Yellow Camo Bacana também Parece uma que já existe No jogo Pouco diferente Essa luva rapaziada É uma variação De uma já existente No CSGO Que no caso Essa daqui ó Linha de chegada Essa luva já existe Aqui ele encontrou Uma variação dessa O que muda É que o verde também Predomina ali nos dedos Onde nessa luva É azul escuro Eu Pra ser muito sincero Não gosto de luvas De motociclismo Acho todas Esquisitas Luvas de motociclismo É essa que tá escrito Tortway Na mão E tem essa proteção Aqui pra Essa parte da mão Não gosto Não gosto Caraca Luvas Doppler Mentira Calma aí Luvas Doppler Phase 2 Vamos pensar Se tem luva Doppler Phase 2 Vai ter Phase 1 Vai ter Phase 3 Vai ter Phase 4 Safira Rubi Olha Eu acabei de criticar As Motoglows Mas essa eu teria que Pensar Um pouco Pelo menos Aí me surpreendeu Mano Me surpreendeu Essa já é ridícula De feia Meu pai amado Jamais Essa é uma skin Que já existe Essa aqui Existe pra outro tipo De luva Existe pra Sport Globes E teria também Pra Broken Thing Globes Como essa daqui Que essa aqui é legal Só que essas daqui Rapaziada Muito provavelmente Não serão lançadas Porque são luvas Que foram projetadas Pra operação Pra Operação Broken Thing Tanto que São Broken Thing Globes A não ser que eles troquem Ali o símbolo da luva Troquem o nome Mas assim É Não tem essa possibilidade Essa é muito normal Não tem muita graça Dark Metal Eater Não gostei Essa aqui também não gostei Bambu Muito feia Essa brown aí Parece que é puro couro De cowboy mano Sai fora Essa também Ridícula de feia Meu pai amado Uma pior que a outra Que que é isso meu amigo Aqui uma legal rapaziada Uma variação Da luva King Snake Que é uma luva que já existe Tem uma variação aqui Que é a Snake Skin É como se as escamas Da cobra Estivessem um pouco maiores Cada escaninha Essa é a variação Que não está dentro do jogo É bem interessante Essa luva faz muito sucesso E essa é que está dentro do jogo Legal Legal Interessante Interessante Rapaziada Essa luva faz muito sucesso Porque Primeiro Ela é branca E a comunidade gosta De skins na cor branca Segundo Que ela destaca Muito as facas Então se você Por exemplo Eu utilizo uma faca safira Com essa luva Não combina Só que a luva Destaca muito a faca safira Nossa Fica fenomenal Então assim É uma luva que a galera gosta Qual que é o problema A maioria é tudo desgastada Tudo desgastada E quando ela está desgastada Ela perde o branco E por isso Que as Factory News São tão caras E as Minimal Air Com float 0.08 Por exemplo São muito caras também É uma luva realmente legal Eu já tiro Eu já tiro E eu gosto Essa eu achei zoadinha Não gostei Eu não sou muito fã de verde Não sou muito fã desse tipo de luva De todas as luvas que existem Em Sport Club São as que eu mais gosto Pandora Esse estilo aí Mas essa está muito exagerada Essa falta contraste É verde em tudo Tem que Tá ligado Se aquela parte Eu não sei o nome Mas entre as costuras Fosse branco Por exemplo Deve ficar muito legal Deve ficar bacana Desse jeito está zoado Fade Essa luva fade está esquisita Não está feia Está esquisita Essa seria o 880 Uns iriam gostar Outros iriam odiar Eu praticamente acho que Não usaria não Ah essa red está Está god Ah não Mas agora essa red Essa red está perfeita Porque ela está vermelha Está um vermelho forte Um vermelho vibrante Só que não está exagerado Rapaziada Não está exagerado Mas nessa luva Com umas faquinhas vermelhas Está maluco De tudo que eu vi Nesse vídeo por enquanto Embora o vídeo já esteja no fim Essas luvas aqui Pô disparado Que eu mais gostei Se eu puder escolher um item Para ter no militar agora Acho que Eu acho que eu ia pegar Essas luvas aí Nossa ficou muito zigue Vocês vão falar cachorro Mas tem a Sling Shot Né Só que o vermelho da Sling Shot Não é um vermelho tão forte Tão vibrante Quanto esse vermelho aqui Tá ligado Eu que gostaria dessa luva Para utilizar com facas rubis O vermelho dessa luva É muito mais próximo Do vermelho de uma faca rubi Do que o vermelho da Sling Shot Cara eu amei essas luvas Poxa vida Que interessante Rapaziada Que interessante Eu falei algumas vezes Nesse vídeo sobre a Vice O que é Vice Vice é uma luva Que já tem no CSGO Que eu gosto muito Particularmente Que é a famosa luvinha rosa Né Temos a Vice Ela é uma Sport Globes Né Uma luva esportiva Só que vocês podem notar Que a Vice tem um tipo de desgaste Que não é legal Que não existe em outras Sport Globes Óbvio que isso valoriza mais Ainda aquelas que tem um float super bom Mas incomoda Tipo eu me incomodo com isso daqui O Ares Encontrou no jogo Uma variação da Vice Sem esses desgastes Tá ligado Uma Vice um pouco mais saturada Um pouco mais completinha Tipo a Pandora Você vê que a Pandora não tem Esse tipo de desgaste Ela é mais completa E ó Vou falar Se a Vice fosse assim Ou se um dia Sei lá Chega uma Vice assim pro jogo Ó Ela vai ficar muito mais cara Ela vai subir o valor Que a galera vai Pô Vai querer muito mais ter Olha que legal Pô E a Valve vacilou Mas tá ok Tá ok Enfim Essas foram as skins Meu sonho Que a Vice fosse dessa maneira Né Tivesse essa variação Porque eu amo a Vice Mas eu sou chato E os desgastes Me incomodam Tô apaixonado pela Red Espero que ela venha E tem cara que tá ligado Pode vir ao jogo um dia De resto Sinceramente Achei tudo mais ou menos Tem umas bonitinhas Mas nada demais Tem umas Coins Tem outras Coins ao dobro Mas no geral O que salvou mesmo Foi a Esporte Globo De qualquer maneira Rapaziada Parabéns ao Ares Mandou muito Não é um trabalho tão fácil Porque se fosse fácil Várias outras pessoas Já teriam vazado E eu acredito Rapaziada Que pelo menos Umas 3 skins Dessa que eu mostrei em vídeo Deverão vir ao CSGO Quem sabe Bem desse ano É possível A gente tem mais duas caixas Pra ser lançada esse ano E talvez uma operação No final do ano Porque em 2019 Teve uma operação Lançada em novembro Ano passado Uma operação em dezembro Pode acontecer Cara Falamos tanto de skin Falamos tanto de skin Que eu vou pegar uma skin Pra mim agora Galera Tô com 150 dólares Vamos tentar dobrar Pra transformar em 300 O gráfico tá doido Mano Cê é louco O cara achou em 15 Eu vou acreditar Que vai dar Um double warrant O que seria um double warrant Dois laranjas seguintes Então eu vou colocar aqui 20 dólares nos 5 Mano Já que o ping é alto Eu coloco na retirada instantânea Porque senão Pode dar ruim Tá ligado Cê clica e demora uns 3 segundos Pra retirar a skin Será que dá um double orange Mano Cara Se der certo é metade Se der certo é metade Vamos sonhar mano Chegou em 3 Putz Beleza Não tem problema Tá tranquilo rapaziada Vamos colocar essa skin De 40 dólares No 2 É a mais cara Se dobrar a gente paga aí Os 20 dólares Que acabamos de perder Ó Aí eu já tiro aqui Porque o ping é fogo Meu Saiu no 1.96 Mas tá ok Não tem problema O bom que eu primeiro Foi bom ó 41 Pra 81 Tamo com 190 Lembrando que eu quero dobrar Eu tenho 3 skins simples Uma Gutsch Uma M4 Dois adesivos Uma Divo E uma USP E eu quero Mano 300 300 e pouquinho Pra pegar uma faca Será que se chega no 3 Chegou no 2 Se chegar no 3 É mito Se chegar no 3 É god pai Se chegar no 3 Chega no 5 Não chega não Errei Eu não tenho coragem Mano 19 dólares pra 67 É bom Pior que dá pra chegar no 5 Não tem problema Olha como tá subindo Pelo amor Se for por 13 Cara ó A última vez que deu mais de 10 Logo na sequência Deu um 3 Então agora Eu vou Mano Vou pegar no 2 Vou colocar essa USP De 20 e 30 no 2 Boa Nossa Foi no 2.11 Pelo amor de Deus A calda do Paita precisa hoje Quanto que a gente tem já? 259 Falta pouco Mano Ixi Acontece Esse tipo de coisa acontece É normal Mas ok A última vez que deu um ponto Era 2 Depois deu 15 Faz sentido? Não Não faz sentido É só uma coincidência mesmo Mas a gente tem que tentar Né meu Olha ó Falei que não faz sentido Eu nem apostei essa rodada Rapaziada Porque Mano Esse gráfico tá meio instável Esse gráfico aí Eu não tô confiando nele não Só que o bichão subiu hein Nossa Subiu muito A última vez que deu um 6 Depois deu Não faz o mínimo de sentido isso Mas vamos lá Vamos lá Danada Eu quero 10 Nossa Confia Acabou Acabou o vídeo É isso rapaziada Que achou no 12 Eu fui muito preciso mano Ó Fiz a análise Vocês perceberam? Eu fiz a análise Eu fiz a análise Total 489 dólares Lembrando que eu posso pegar Essas skins E eu posso trocar tudo por uma só Tá ligado? Então pode juntar aqui E escolher uma outra skin Ó Tem a M9 Vanilla Que é interessante Tá ligado? É engraçadinha Mano Que não falta aqui pra nós É opção mano Só lembrando Recarregar O cupom cachorro 1337 Primeiro depósito Primeira vez Só no site Nunca entrou antes Deposita com o cupom cachorro 1337 Que ele dobra o que você depositar É 100% de bônus Tem que poder postar por skins Boleta, capião de crédito Qualquer coisa Se você já fez um depósito Se você já joga no site Utiliza o cupom DOG O cupom DOG dá 30% E esse você usa quantas vezes quiser O link tá na descrição Vou fazer o seguinte Ó Mais tarde eu vou postar aqueles outros itens Pra tentar subir um pouco mais aí meu lucro E essa falconzinha Eu pego pra vocês Mas só sorteio Se o vídeo bater 10 mil likes em 24 horas Bateu 10 mil likes em 24 horas Eu vou sortear O que você tem que fazer pra participar do sorteio Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tira uma print da tela Banda essa print pra mim Pode ser do seu like Se você faz Manda pra mim no Instagram Com seu trade link Na direct Se bater 10 mil likes Se escolher o ganho aleatório Pega o trade link E manda essa faca É isso A faquinha já chegou Falca o marbo fade mano Ela é Godin 0.01 Godin demais É isso rapaziada Tamo junto Se ele ponte de link na descrição Se inscreva aí Deixa o like E só lembrando Todos os dias Os vídeos novos Se você curte o conteúdo da hora Irmão Esse é o canal perfeito pra você Tamo junto Valeu Eu rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto